Eu trabalho com mecânica desde meus 13 anos de idade e de acordo com o meu pai que ele tinha oficina também, eu trabalhei com ele, aprendi tudo com ele, a paixão veio dele também do serviço. Fui trabalhar fora, trabalhei como vendedor de pneus, trabalhei como mecânico de trator também e logo depois de uns anos voltei com a oficina do meu pai aqui na nossa casa sozinho, que infelizmente ele não tá mais com a gente, então é uma paixão que ele me deixou, me ensinou e poucas coisas que eu aprendi fora, a maioria foi com ele, então o amor vem do pai já, a gente já vem com esse amor do pai da família, tem parente que é mecânico também, primo, tio e meu avô era mecânico, então essa paixão da gente tá sempre com coisas novas na vida da gente, dias e após dias a gente sempre tá aprendendo também na profissão, nunca é a mesma coisa todos os dias, por mais que soltar e apertar o parafuso parece ser igual, mas nunca, pra solucionar o defeito é a mesma coisa. Eu sou o Ricardo, sou mecânico mecânico e amo o meu trabalho.